Fala galera, Ranger aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Ghosts E no vídeo de hoje aqui eu quero mostrar pra vocês um easter egg no mapa Strike Zone De uma salsicha que fala, uma salsicha que fala, que que é isso? É, antes de começar a mostrar né, eu queria dizer, eu queria só deixar claro que eu vi esse easter egg no canal do Vina Vina Under, Vina Under, não sei pronunciar, desculpa aí Mas eu vou deixar o vídeo que ele fez e o canal dele aqui na descrição, então passa lá Recomendo sim É, e do que se trata esse easter egg? Não sei se vocês já viram no respawn da bandeira A, se eu não me engano é bandeira A, no mapa Strike Zone Aquele mapinha lá da Moab, na Care Package e tal Que tem um quiosche, que tem uma barraquinha, não sei o que, que tem de cachorro quente, que ela tá fechada Aí tem uma salsicha na frente dela, não sei se vocês já repararam E não sei se vocês já repararam também numa salsicha de verdade Aquele, tipo assim, onde ela fecha, aquele asterisco que tem em cima e embaixo da salsicha Então, nesse mapa você, você pega aquela Trominife, aquele Tomahawk, não sei, aquela faquinha que você joga E joga bem nesse asterisco onde tem a, onde tem a salsicha E aí ela vai falar, ela vai, tipo assim Ô que dançada, bora comer um cachorro quente, alguma coisa assim Não sei, não entendi muito bem o que ela falou Porque o meu jogo tá em inglês, mas eu entendo em inglês Só que eu não entendi muito bem o que aquela salsicha falou Mas no vídeo do Vina, é em inglês, então dá uma passada lá Repetindo, tá aqui na descrição E é isso aí, eu vou deixar aqui agora com vocês Como eu falo desse easter egg E bom, não tenho mais nada pra dizer Vou ficando por aqui Aquele like favorito pra me ajudar aí E valeu! Hey kids, I'm hungry I am a Greek destroyer Of hunger Have fun I'm going hard I need some lights, it's way too dark Oh yeah, I'm going in And now I'm with my friends Let the party begin Turn on the lights